É o DJ Rodrigo Tata, chama! Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Tinta é grande a batida, vem curtir a vida Tinta é grande a batida, vem curtir a vida Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Tinta é grande a batida, vem curtir a vida Tinta é grande a batida, vem curtir a vida O filhote deu o papo, agora é a vez do pai Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Mãozinha pra cima, quem sente é sinergia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, oi? Vem curtir a vida, vem Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, vem curtir a vida, vem É o DJ Rodrigo Tata, chama! Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, vem curtir a vida Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Mãozinha pra cima, quero sentir essa energia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, vem curtir a vida O filhote deu o papo, agora é a vez do pai Mãozinha pra cima, quero sentir-se energia Mãozinha pra cima, eu quero sentir-se energia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, vem curtir a vida Mãozinha pra cima, quero sentir-se energia Mãozinha pra cima, eu quero sentir-se energia Se entregue na batida, vem curtir a vida Se entregue na batida, vem curtir a vida